Vamos, meu amigo doutor, essa é pra ele Negue o seu amor e o seu carinho E você já me esqueceu E se machucar, esse coração querido, esse coração querido, esse coração querido Negue o seu carinho, e meu prato é covardeado Negue o seu carinho, e meu prato é covardeado Negue o seu carinho, e meu prato é covardeado E aí na marca E as vezes E aí na marca Vai quente Vai, vai, tá Não me condena Não diga nada Segura o treguinho Vai, vai no hotel E aí 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 É o que você tem E aí Não sei de nada por ninguém Coração de pé É o que você quer E o coração de Deus Estamos aqui Nosso amigo Dandô Filho do nosso amigo Doutor Cajuda Adão de signos de poder Esse é o primeiro O coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus O coração de Deus